Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki, de volta, e hoje a gente vai falar de um livro, vou colocar ele já aqui pra vocês, né, que é o Amor e Gelato. E por que que eu resolvi ler esse livro, né, agora? Eu assisti ao filme e achei o filme até legalzinho, mas como todo mundo, né, inclusive amigas minhas próximas, falaram que detestaram o filme porque ele é completamente diferente da história do livro, eu decidi então ler porque pensei, vai ser interessante, né, com certeza eu vou gostar do livro, já que todo mundo tá falando que o livro é muito mais interessante. E assim, eu tinha ele em inglês, né, Love and Gelato, eu tinha esse e-book fazia, assim, mais de anos que eu tinha pegado e não tinha lido, né, então, sério, gente, eu acho que eu comprei ele por zero reais mesmo, tipo, ele tava de graça e aí eu peguei essa versão em inglês. Enfim, foi uma boa aí, uma barguenha, eu diria, né, uma boa compra, porque realmente a história é muito bonitinha e a gente, no livro, né, falando aqui, gente, do livro, então, né, vamos aí por um momento esquecer do filme, né, mas o livro, a gente tem a Lina ali nos seus 16 para 17, né, e ela realmente perde a mãe muito, assim, rapidamente, elas descobrem que a mãe dela tá doente com um câncer ali e, assim, um pouco, um pouco, acho que questão de meses ali, ela já morre e a Lina tá muito deprê e tal, só que antes de morrer, a mãe da Lina diz pra ela ir morar junto com o Howard lá na Itália, né, na cidade que ela tinha feito intercâmbio e ficado por um tempo e a Lina meio que assume que o Howard é pai dela e a avó também, né, a avó da Lina fala, olha, o Howard ligou, né, tipo, seu pai ligou, falou pra você fazer XY e tal, né, então meio que tanto a avó dela, né, e quanto ela mesma, elas assumem que o Howard é o pai que ela nunca conheceu, né, e a mãe não falava dele. Então ela vai morar junto com o Howard, só que meio que na intenção de não morar, né, meio com aquele backup plane que ela discute com a amiga dela de voltar, né, depois das férias de verão, né, ela tinha terminado um dos anos letivos, aí ela pensou, eu fico lá até o verão e depois eu arrumo uma desculpa pra voltar. Ela vai, então, né, com isso na cabeça e quando ela chegar lá, ela descobre que o Howard, ele mora num cemitério, né, na verdade não é bem um cemitério, é um cemitério, mas não é um cemitério que as pessoas estão sendo enterradas, né, é... Bueller... Dá um tempinho, dá? Na verdade não é bem um cemitério, é um cemitério pra os soldados, né, americanos ali que lutaram na Itália, então é como se fosse um memorial ali, mas esses soldados estão enterrados ali. E o Howard, ele toma conta, né, ali daquele cemitério, da parte que tem toda a história e tal, e a Lina vai achar um absurdo quando ela chegar. Então ela vai ficar assim, meu Deus do céu, como assim minha mãe gostava, queria que eu viesse morar num cemitério, né. E aí a moça que é meio que assistente ali do Howard, que também trabalha, ela entrega pra Lina um diário da mãe dela, e ela fala, ai, a sua mãe mandou isso daqui, eu acho que é pra você, né, porque você ia chegar pra você ler. E a Lina começa a ler esse diário aos poucos, porque ela ainda tá muito triste por conta de tudo que aconteceu com a mãe, e aí cada vez que ela começa a ler, ela tem essas memórias da mãe dela, e aí às vezes ela fica triste e vai parando, né. E nesse diário, a gente tem toda a história da mãe dela quando a mãe dela morou na Itália, e aí ela começa a contar, né, do romance dela que ela teve com um cara que ela ia colocar X, que era pra ninguém descobrir, e a gente sabe que esse cara é alguém da faculdade que ela tava, mas a gente não sabe direito ali no começo quem. A gente vai saber quem? Sim, vai saber quem. Ela vai falar isso mesmo, né, tem ali no diário. No meio, acho que do livro, a gente já sabe quem. E coisas assim que vão ser bem diferentes, né, do livro. E lá pro meio da história ela vai descobrir, e por que que o Howard não conta pra ela, né, coisas antes? Porque ela mesma pede, né, o Howard quando ela chega, ele fala, ah, você quer que eu conte tudo, né, por que que você tá aqui, né, enfim, coisas dele e da mãe, né, e ela fala que não, que ela prefere esperar um pouco, que ela quer, na verdade, o que ela quer é terminar de ler o diário, mas ela não fala isso explicitamente pro Howard, né, mas ela fala que naquele momento não e tal, e aí ele fala, então tá bom, quando você quiser que a gente converse, né, que eu conte tudo, aí eu conto. E aí nesse meio tempo que ela tá nessas descobertas do diário e tal, ela vai conhecer o Lorenzo, que é tipo um meio italiano, meio americano, que mora numa casa perto, né, da casa ali do cemitério, e ela vai desenvolver uma amizade com ele, e ele vai meio que ajudar ela a resolver aí esse mistério, sabe, do pai, as coisas que tem no diário, ele vai resolver junto com ela, e aí, obviamente, né, que vocês já sabem que ela vai começar a gostar de Lorenzo. Ao mesmo tempo, ela também vai conhecer, né, os amigos do Lorenzo, a menina que todo mundo falava que ele tava afim, né, aí tem um outro cara super gatinho que ela acha, né, ó, meu Deus e tal, só que, enfim, né, até esse ponto ela já tava meio que se apaixonando pelo Lorenzo. E, gente, ela vai descobrir, né, toda essa verdade aí, com a ajuda do Lorenzo, meio que, né, com a ajuda dele, e a gente vai ter, eu não sei se vocês já assistiram o filme ou não, né, se querem spoilers ou não do livro, mas fica aqui um aviso, então, né, do que que eu vou falar aqui, que agora é bem spoiler, então, avisos aí, né. Mas ela acaba descobrindo, então, que o pai dela não é o Howard, né, que era, na verdade, o que o Howard ia contar pra ela, mas ela falou pra ele esperar e tal, que ela não queria conversar, e aí ela descobre, na verdade, através do diário, porque a mãe dela, né, vai contando ali, ela vai meio que juntando as peças com coisas que o Howard vai falando pra ela no dia a dia, e o jeito dele e tudo mais, que não tem nada a ver com o que a mãe dela tá descrevendo no diário. Então, a mãe dela vai contando, e aí ela acaba, ela e Lorenzo, eles descobrem que é um fotógrafo que mora em Roma, né, na história do livro, e ela e o Lorenzo vão até lá, né, dão uma escapada pra tentar conhecer. E esse cara, ele é, assim, detestável, sabe, ele fala pra ela que a mãe dela que ficava correndo atrás dele, que, ah, enfim, que ela não é dele não, e nananã, sabe, tipo, ele é super desagradável. E aí a Lina fica toda desiludida, ela fala, gente, como assim, né, eu preferia que fosse o Howard, porque nesse momento da história, ela já tá achando o Howard super legal, né, e, enfim, ele é realmente muito legal, todo mundo, né, que convive com ele aí, acha ele um cara sensacional. E a Lina não ia ser diferente, ela também começa a achar isso, e até por isso ela começa a desconfiar das coisas que estão escritas ali, das atitudes da pessoa que a mãe dela saía, né, porque não batem. E o diário, né, tinha uma mensagem muito importante no começo ali, né, que a mãe dela tinha adicionado quando enviou, que é, eu fiz a escolha errada. E a gente vai saber, né, assim como a Lina no final do diário, que ela, na verdade, não tava mandando aquele diário pra Lina, ela tava mandando aquele diário pro Howard, porque a gente descobre que ela, depois que ficou desiludida ali, enfim, não deu certo com o verdadeiro, né, pai da Lina, ela vai ficar um tempo com o Howard antes de voltar pros Estados Unidos, né, e eles começam ali a desenvolver um relacionamento, ela começa também a se apaixonar pelo Howard. e, por conta aí dela descobrir que tava grávida, e, enfim, umas particularidades que eu não vou ficar explicando aqui, né, gente, se vocês lerem, vocês vão saber, ela acaba meio que sendo forçada a voltar pros Estados Unidos, né, pra meio que fugir desse pai ali, enfim, possíveis coisas que ele poderia fazer. E ela meio que, né, deixa ali o Howard de coração partido, mas, assim, não tem como, né, ela faz isso pra ele não abandonar a vida, né, aquele emprego que ele tinha conseguido ali no cimitério, que ele queria tanto. E aí, é... O Howard, ele iria ler todo esse diário e iria entender por que que ela fez o que ela fez, né. E a Lina, né, como entende primeiro isso, ela vai até o Howard e leva o diário e fala pra ele ler. E aí ele vai ler e vai entender tudo isso. E ele vai falar pra ela, né, pedir desculpa que ele falou... Na verdade, ele não mentiu que ele era o pai, né, ele só... Todo mundo assumiu e ele não negou. Então, é meio que isso. E aí ele vai falar pra ela que se ela quiser ficar com ele, né, ela é super bem-vinda, ela vai acabar aceitando e, enfim, se reconectando ali com o Lorenzo, né, que eles têm meio que um desentendimentozinho. Mas dá-se a entender ali no final do livro que os dois, né, fizeram as pazes tão super bem e ela vai ficar morando ali com o Howard por tempo indeterminado. E, assim, gente, eu achei o livro muito, realmente, muito amorzinho, muito bom, assim, a escrita dessa autora é muito gostosa, né, aquela coisa que flui rápido ali. Eita! Minha gatinha aqui tá achando que a minha mãe é pra brincar. Mas, enfim, eu gostei, né, da história como um todo, então eu recomendo a leitura, é super legal. Mas, aqui, né, um adendo agora falando do filme. Gente, eles realmente mudaram tudo, assim, né, do filme, o cenário. Na verdade, a cidade ali que as coisas se passam não é a mesma do livro, né? Eles meio que trocaram. E a gente meio que só acaba tendo os nomes, né, ali dos personagens principais. Tipo, a gente tem um Howard na história, né? A gente tem a Lina. E, assim, tem até o Lorenzo, mas o outro menino que a Lina acha bonito tem um outro nome. E, assim, a relação dela com esse outro menino, a relação dela com o Lorenzo é bem diferente, né? Desenvolvida de uma forma diferente. A relação dela com a amiga também, né? A amiga que ela tem é totalmente diferente. O Howard, né, a relação também muda muito. E, assim, eu acho que o erro ali, na verdade, foi da Netflix falar que era um filme baseado no livro. Porque, na verdade, não é. Na verdade, é meio que só inspirado, né? Então, eu acho que isso meio que foi a frustração de todo mundo, né? Eles tinham colocado como baseado e, na verdade, não foi baseado, né? Foi apenas inspirado. Então, a gente vê elementos ali do livro, né? Tipo, a Lina tendo que morar na Itália, achando que, né, tipo, o pai dela tá ali. Mas, na verdade, no filme, ela já sabe que o Howard não é o pai dela, né? Ela vai pra lá porque ela fez meio que uma promessa pra mim dela, que ia passar um tempo. E aí, depois, por outros motivos, ela vai decidir ficar. Então, ela já chega ali querendo procurar quem é o pai. E no livro, isso não tem, né? Então, são motivações diferentes. E eu posso dizer que, vendo o filme primeiro e lendo depois, eu consegui separar muito mais, né? As duas obras. Me soam como duas obras diferentes, na verdade, né? E como o filme tendo sido só inspirado. Mas, assim, eu gostei, gente, do filme. Foi um filmezinho ok, assim. Aquele filme pra passar o tempo mesmo. Eu achei legal. Mas, realmente, né? É completamente diferente. Personalidades dos personagens, né? Locais ali, detalhes. É tudo muito diferente. Então, eu entendo, né? A frustração de todo mundo. Fica aí, então, né? O meu sorry por terem feito isso. Mas, quem não leu o livro e tiver essa oportunidade, então, né? Eu recomendo que assista o filme primeiro e aí depois leia o livro. Porque eu acho que vai ter uma experiência melhor, assim como eu tive. E é isso, então, gente. A gente volta aqui no próximo vídeo com mais resenhas, amorzinho, histórias, amorzinho. Beijos! Té!